Você é realmente expert no MySigniMonsters? Hoje é dia da gente tentar adivinhar os monstros somente pelo som dele. Será que vai dar bom? Vambora pro vídeo. Rodada 1, médio. Meu Deus, calma aí, calma aí. O tempo acabou, eu não sei, que monstro é esse? Acho que que monstro é esse, véi. Calma aí, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. É rodada 1, o jogo tá falando aqui, médio. Não é tão difícil. O que tá batendo, velho? Cabeça dura? Eu tô ouvindo bater na cabeça. Meu Deus, gente, eu não tenho palpite. O editor vai botar na parte de cima se eu acertar ou se eu errar. Eu não sei o que chutar pra isso, eu vou mais uma vez, véi. Eu não sei, é cabeça dura isso daqui. Que? Não entendi. Tá, rodada 2, fácil. Lavareda, lavareda 100% aqui. Tem que saber a ilha? Ilha das fadas, sei lá. Nossa, se eu tiver que acertar a ilha, vai ser muito difícil, cara. Beleza. Ilha psíquica. Cara, eu não... Gente, quem que faz esse som? Pelo amor de Deus, Polar, me ajuda, velho. Eu tô em desespero. Tá quanto a quanto já? Tá 1x1, né? Tá 1x1. Eu acertei uma, errei outra. Cara, eu não sei, velho. Eu não sei, eu juro pra você, não sei. Difícil? Caraca, velho. Meu Deus do céu. Eu nunca achei que eu fosse gravar um vídeo tão difícil na minha vida. Eu vou mais uma vez repetir. Vamos fazer uma regra? Só pode repetir duas vezes. Pô, ele faz algum batuque? Quem que faz esse batuque, velho? Não é o tambor tronco. Tô achando que algum monstro, sei lá, da ilha de Ubling. Será que pode ser o Crepúsculo? Não é o Crepúsculo. Nossa, gente, eu não sei. É sério, eu tenho quase certeza que eu vou errar. Se você é do outro lado da tela, você é brabo. Meu Deus, era o Maraca! Meu Deus, era o Maraca, velho. Tá. Tá, calma. Aqui é tomar cuidado, porque eu posso confundir a Megp com a Parliçona. Calma, eu vou ter que ouvir de novo, que eu não sei, velho. Ele dá uma zoada no áudio pra ficar um pouco mais difícil, não dá? Ah, é a Parliçona. The Ocean Sleep. Ou é a Parliçona, é a Megp. Não dá pra saber pela voz. É uma das duas. Eu vou chutar a Parliçona, porque ela tem uma voz mais grossa do que a Megp. E aqui tem uma voz meio grossa. Não, acertei, né? Ele fala a ilha, mas ele não fala o monstro. Acertei. Próximo. Cara, eu não sei, velho. O que é isso, cara? Isso aqui pra mim não sonha de nenhum monstro. Cara, que som é esse? Isso aqui é o Thumps. É o Thumps? Eu sabia desde o começo. Nossa, eu tive que focar um pouquinho pra... É, o Thumps, 100%. Vambora, o Thumps no continente. Eu sei lá, mano. Eu não jogo mais seguindo Monsters of Fire, eu não sei. Fácil. Escargo. Aqui eu nem... Mano, aqui eu vou direto. Vambora, escargo. 100% que eu escargo aqui. Ué. Era o Rei do Vinhedo. Nossa, chate. Ah, mas eles têm um som muito parecido, mano. Tá na bênção, Pedruga. Nossa, rapaziada. Pra mim, eles têm um som igualzinho. Era o Rei do Vinhedo. Eu errei. É que eu não jogo mais seguindo Monsters of Fire, né? Lembrando que esse vídeo só é possível graças ao Mais seguindo Monsters Poke Gamers. Créditos estão aí na descrição. Vamos pra mais um. Nossa, quem que faz esse som, velho? Caraca. Mano, eu achei que não fosse ser tão difícil esse vídeo pra gravar, mas eu tô tendo uma dificuldade. Eu tô tendo que usar 1% do meu neurônio, velho. Eu não sei quem que faz esse som, cara. Ah, é o castelo de alguma ilha. Eu não sei, velho. Eu não sei, eu não sei. Eu ainda não entendi quem que faz o som. Panqueleto, panqueleto. Aqui é 100% garantido. Eu nem sei quanto que tá. Buga, buga. Tambu? Nossa, era o Cerebrother, velho. Eu falei tambum. Eu tô na Disney, Pedro Ganchi. Nossa, eu tô com medo de tá perdendo. Eu não sei quanto que tá. Ou deve tá empatado ou eu tô perdendo feio. Pô. Pior que tá no facião. Não sei. Tô capricorno. Tô capricorno. 100%. Pô, esse daqui é o motorista. Que motorista, Pedrão? É o mano do... É do lado da Ilha de Sucar Buxo. O baterista. Motorista. De onde que eu tirei? É o baterista da Ilha de Sucar Buxo aqui. 100%. Vamos! Cara, que é a primeira que eu acerto em cheio, tá? Eu tô orgulhoso de mim. Eu jogo esse jogo 24 horas por dia. E é a primeira vez que eu acerto em primeira. Você é a vergonha da confeixão! Toca uma pra mim, vai. Fácil, viscolho. Muito fácil. Essa daqui também é muito fácil. Viscolho. Mano, eu tô indo peia. Galera, era a primeira do dia. Eu tava aquecendo. Agora eu tô preparado. Fácil, fácil. Beleza, vambora. Pô, não é tampes de novo? Não, não tem tampes. Tem tampes. É tampes. Tampes. Vamos! Ué, mas de novo? Libélula da Ilha de Uble. 100% garantido. Era o Stegon! Minha vida é uma mentira! Que isso, cara? Mano, parece que tem alguém querendo arrombar a minha porta aqui, cara. Se isso aqui for Delfire, não vale. Porque eu não consigo chutar nenhum monstro, juro? Era o Moussa Blue! Eu tô impressionado. Eu ainda acreditava em um bagulho desse. Cara, meu Deus, muito difícil, rapaziada. Cara, que eu não achei que fosse tão difícil esse vídeo. Não faço a menor ideia de que som seja esse. Música clássica. Cara, eu não sei, velho. Eu não sei. Não sei, velho. Eu não sei. Aqui é puleia que acabou. Música... Não, impossível isso daqui ser o som do picuinha. Me desculpa. Impossível isso daqui ser o som do picuinha. Eu me rendo. Cara, só se era do outro jogo. Mas o outro jogo não tem Ilha de Frio. Do Moussa of Fire. Então tem que ser daqui. Eu não sou incompetente. O jogo que tá errando. O Moussa of Bug Gamer, quer dizer... Aham, sim. Ah, pelo amor de Deus. Aqui é muito fácil, muito fácil. Sapovuda. Muito fácil, muito fácil. Música... É aquele mano que raspa... Pô, eu não sei o nome dele, rapaziada. Desculpa. É da Ilha de Luz lá. Que ele raspa. É som de apostila. Ele fica raspando um bagulho no outro. Assim, a mão, sabe? Meio que uma barata. Eu não sei o nome dele, chat. Vamos! Isso aí mesmo, velho. Nossa, mas eu não chutei... Eu não sei o nome dele, galera. Desculpa. Não é bubo, né? É que eu não sou muito fã desses monstros da Ilha de Luz. Então eu não sei o nome deles. Música... 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 O B-Box Rara. O B-Box Rara. Eu não gosto do som do B-Box Rara e quando ela faz o som, eu lembro direto dela. Vamos! Não sei se tinha que acertar a Ilha. Acho que não, né? Tu, 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 tu... Dedo enroscado aqui. 100% garantido. Tem que acertar a Ilha? Pô, não sei. Ilha das Fadas? Eu nem sei se tem dedo enroscado na Ilha das Fadas. Só tô chutando uma Ilha aleatória. Hum, Fire Oasis. Ah, mas eu acertei, vai. Acertei. Que monstro que era. Acho que isso que importa. Pô, isso aqui tá facinho, tá? Editor, quanto que tá aí? E o Placurved? Fácil. Geode. 100%. Aqui é muito fácil. Senão da Geode é muito característico. Fácil. Cara, tem que ser só um. Cara, que som da hora, véi. Calma aí, endureceu. Calma aí, não sei. É da Ilha de Ublim? Caraca, endureceu, tá chato. Crepúsculo? Vamos! Caraca, very hard. Ué, como assim? É lavareda? Não, como assim? É very hard? É lavareda, isso aqui é muito fácil. Ou será que é dandidão? É, era lavareda. Eu acertei, só não acertei o jogo. Eu ia saber que era do Playground. Gemolares. Gemolares, Ilha das Fadas. Pra complementar, muito fácil. Ele é do... Ele é do nosso, falei... Alguma o Box Épica, só que eu não sei da onde. É, o Box Épica da Ilha de Ar. Nossa, era da Ilha de Planta, rapaziada. Que da Ilha de Ar é parecido. Eu acertei, não sei, é meio ponto, né? Porque eu acertei o nosso, só não acertei a ilha. Mas eu acho que é parecido da Ilha de Ar. Nossa, que som é esse? Brilha Coruja. Brilha Coruja. Nossa, era Galvana. Nunca que eu ia acertar o som dela, galera. Isso aqui era Brilha Coruja. Caraca, foi por pouco, velho. E aí, rapaziada, que pontuação vocês quiseram? Se quiserem, parte 2, comenta. Visita cada um do Bicicine Monsters Poke Gamer, que é ele que forneceu o conteúdo. Beijo no buchinho, abraço, até amanhã. Tchau, tchau.